Manoel Lino de Oliveira Pois era seu ideal conhecer o Pantanal Em busca de um bom local para a criação de gado Deixou a sua fazenda com decisão e coragem Levando Deus como guia e muita fé na bagagem Cruzou as matas bravias naquele mundão selvagem Chegando onde queria, retornou desta viagem Contente e admirado com aquele mundo encantado Deixando o nome gravado naquela rica pastagem Conforme o tempo passava, ele estava decidido Explorar aquelas terras que havia conhecido Sentindo o corpo cansado pela idade vencido Entregou esta missão para os seus filhos queridos Naquelas terras desertas que Deus do céu nos oferta Eu sei que terão na certa um futuro garantido A Caliba de Resente, Caetano e Sebastião Prepararam pra seguir pra aquele rico sertão Também foi o Nicanor dando a colaboração Cavalo e carro de bois era sua condução Nicanor era o tropeiro O Caetano o candeeiro Rata libera o carreiro Daquela expedição Mais tarde foi a família Com o rebanho de gato Montaram suas fazendas Naquele mundo isolado Enfrentando dia a dia Perigo por todo lado Este suprido trabalho Foi por Deus abençoado Quem anda com Deus não erra Por isso naquelas terras Hoje é só gado que berra Nos campos esparramados Nos campos esparramados